Fogo! Como é que é, pessoal? Daqui a Flávia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um vídeo diferente. Eu e a Flávia já fizemos, aliás, 9 meses de namoro. E eu hoje decidi, vamos gravar um vídeo a ver se já nos conhecemos. Porque 9 meses é qualquer coisa. Não é? Vai chegar-me ali aquilo amor, se faz favor. Aquilo que é? Isso. Pessoal, 9 meses é qualquer coisa. Mas já é caso para dizer que mereço um Oscar. Aguentando 9 meses, já mereço um Oscar. Não, estou a brincar. Morou muito, muito. Então, o que eu pedi? Pedi no Instagram, se não me seguem no Instagram, sigam-me no Instagram. E já agora sigam ela também. Para vocês fazerem perguntas, para nós fazermos um ou outro. Para ver se realmente nos conhecemos assim tão bem quanto achamos. E eu acho que conheço bastante dela, mas não tudo ainda. E eu acho que ela também não conhece nada. Porque uma vez eu perguntei-lhe quanto é que é o calçado Ai meu Deus. Estou a mentir? Não. Eu sei, quanto calças? Eu tenho 16. Peda não. Parece que não apertaram o pé a meio. Vamos lá então. Tinha aqui algumas perguntas, vamos começar. Qual é a minha sobremesa favorita? Logo assim, para começar. Mas eu tenho que admitir que não é fácil. Porque sobremesas nós comemos sempre a mesma coisa. Mas atualmente, qual é a minha sobremesa favorita? Gelado. Qual? Há vários gelados. É o nome de Jerry? Não. A carrinha, amor. Eu sei, mas pensava que não era esse. Mas é o que mais comemos. A tua sobremesa favorita é iogurte com granola. A que dia e mês nasceu Flávia? Muito fácil, mano. Dia 5 de Setembro. Fá-cil. E eu? Esta foi para ti, mas também queres saber. 13 de Junho. Julho? 13 de Junho? Não mesmo. Ai meu Deus. É 14 de Junho. Não é 13? Por que é que eu cismo com o 13? Não é? Estás a estar a confundir. Olha, tu cismavas com o 6. Estás a confundir com o outro Bruno. O outro Bruno é dia 13 que faz, é? Eu cismava com o 6. Olha que mentirosa. Tu cismavas com o que não era o 5. É o 5. Sempre disse que era o 5. Eu decorei fácil. Estou a confundir. É, tá. Eu digo-te. Estou a brincar. Mas cismo é que 13. A primeira coisa que eu faço quando acordo. E fazer xixi. Boa! E a dela é pegarem duas malinhas e ir para a casa de banho. Fazer limpeza matinal da cara. É ou não é? Vou fazer xixi. É, vai, vai. Olha a hora da manhã. Pessoal, pegam duas malinhas. É uma preta com bolinhas brancas. Rosa. Rosa. É rosa. Tantas vezes que viste as malinhas e não sabes a cor das malinhas. Então já mudaste a cor da malinha. Não era bolinhas brancas. Vai ver. A mala é preta. Tem uma fitinha rosa à volta do coisa de abrir e fechar. Mas as bolinhas são brancas. Pronto. Não são? Esquece não. Vou buscar para ver. Dão-nos a estar. Agora se esmente. Ai, senhor. Não, estou na casa do banho. Pois, deixaste lá, não é? Esquece! Mano, pessoal, olha. Ela pega nesta mala todos os dias e diz que as bolas eram de que cor? Que cor é que são as bolas? Brancas. Não. Ela diz que as bolas são rosas. Pessoal, eu vejo-vos sempre a passar assim do clube da minha casa. Para casar bem com as duas malinhas. Olhem só. O que que eu vos disse? Preto, bolinhas brancas e a ceninha aqui é rosa. Mano, sou o maior. Eu conheço-te bem, amor. Eu conheço-te bem. Com que idade é que eu tirei a minha carta de condução? Tens de saber porque já falamos sobre isso. Ah, bué. Mais tempo que tu. Quer dizer, mais cedo do que tu. Mas não é a bué também. 17? Não se pode tirar a carta de um 17. Não chamou. Não podes. Estão 18. Então foi a mesma altura que eu? Foi? Foi. Não foi? Pois não. Tiraste aos 20? 19. 19? Prontos. Então nenhum dos dias acertou, não é? A Flávia mede quanto? 1,69m. 70. Aí, a escorregar para os 70. Muito mais. 1,74m. Muito bem, muito bem. Qual o signo da Flávia? Oh, mano. Virgem. Qual é o meu, já agora? Gêmeos. Estava a ver que tu ias falhar. Qual é a marca de roupa que o Bruno gosta mais? My protein. Já sabe, já sabe. My protein. Nem pelo Bruno, 33% de desconto. My protein. Também de calçado, 36. Agora queres saber se sabes o meu. 43. Ah, agora sabe. Ao menos aprendi. Que tensão que foi agora. Ao menos lembra-se. Isso aqui vou-te fazer a ti. Porque se tu responderes, não vale para não estar a responder. Em que dia é que começámos a namorar? 27 de fevereiro. Estás a ver? Tempo. Porque ao bocado falámos sobre isso, senão não lembra-te. Como é que eu me chamo? Bruno. Está-se bem. Bruno, mas o resto... Bruno Lota. Não, não, o resto. Bruno Alexandre. Mais? Espera aí. Tem Souza? Tem, amor? Não tem nada. Tem Souza? É Bruno Souza? Não tem Souza? Não, não tem Souza. Começa com o teu. Está subindo. Falta tu um. Ah, Bruno Alexandre. Ah, sim senhor. É isso. E eu também sei o teu. Mas tenho que pensar um bocadinho, pessoal. Porque o dela é tipo, se eu disser mal, rima e fica mal de nome. Espera aí. Flávia. Espera aí, a Daniela não diga. Repete. Como é que eu me chamo? Como é que eu me chamo? Como é que eu me chamo? Como é que te chamas? Flávia Pereira, Daniela Nogueira. Não. Flávia, Daniela, Pereira, Nogueira. Não. Flávia, Daniela, Pereira, Nogueira. É isso? Enfim. Tinha que ser um dos dois. Estás aí todo. Quero ver como é que sabes qual é o meu nome. Oh, então acaba tudo em ira. É Bruno. Bruno Mota. É Nogueira, é Pereira, Daniela. Então acaba tudo em ira. Confundo. Então acaba tudo em ira. Mas como é que é? É Flávia, Daniela, Pereira, Nogueira. É. Mas o Pereira Nogueira rima. Eu pensava que isso era o que estava errado. E é para rimar. Tu é que fazes o contrário. Ah é? Sim. Quem mais bicho? Se nem se perguntam. Exato. Sou eu, mano. Cala-te, pá. Com que idade é que eu fui para o Luxemburgo? Não sei. Não sabes? Um pequenino. Pequenino? O que é pequenino? Quase. Quase. Mais um bocadinho. Deixa-me pensar. Já falhaste. Foram oito. Tinha oito anos quando fui para o Luxemburgo. Errou. Aqui não há uma pergunta para esse tipo de vídeo. Mas perguntaram qual foi o primeiro filme que viram juntos. Eu lembro-me do filme. Mas só sei que era uma porcaria. Ainda te lembras do filme? Ah. Era uma merda. 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 Com ele. Não bolo nada. Que engraçada. Olha só para responder a próxima pergunta. Pontos fracos. O ponto fraco dela é tentar ter piada. É o teu ponto fraco, amor. E o meu qual é? É o peito. Que engraçado. Estou a ver como bate certo. Aquilo que eu disse. Ela tenta ter piada. Mas o ponto fraco dela é esse. É não ter piada. É o peito. É o peito. É o peito. Qual é que é a minha comida favorita? E qual é que é a dela? Qual é que é a minha, amor? Sabes? É um bocado difícil isto. Olha, vou dizer qual é a tua. Não sei se é a tua favorita, mas aquilo que mais comes quando vamos comer juntos. É a H3. Gosto muito. Nomeadamente, porque eu sou detalhista. Eu gosto de dizer aos detalhes. É H3. É um hamburguerzinho com molho carbonara, com um uvinho, fatias de queijo assim, laminadas. E aquela salsazinha para dar aquele toque gourmet. Duas. Duas colheradas de arroz e a limonada. É isso. Estou a parar. Não tenho-se nenhuma preferida. Sim, mas lá está. O que mais visto do que mais comes. Sim, sim, sim. É isso, não é? É a tua. E eu. Nem eu sei. Nem eu sei qual é a minha comida favorita. Gosto de sabor gaúcho? H3. Já gostei muito de francinha, mas... Estou gostando de comer uma francinha, mas... H3 gosto de whey também. Frango de arroz também gosto de whey. Gosto de whey de pizza. Não tenho nenhuma comida favorita. Mas de todas, o que eu adoro mesmo comer é frango no churrasco, com batata frita. Mas tem que ser da churrasqueira mesmo. Adoro. Podia dizer que é a minha favorita. Não é que eu como mais vezes, mas é a minha favorita. Desporto, praticava o Bruno antes do ginásio. Basquete. Muito bem. Que desporto praticava a Flávia antes do ginásio? Eu sei. Dança. Também fiz tudo. Fizeste dança. De desporto. Joguei basquete. Jogaste basquete. Fizeste dança. Pronto. Acho que é isso. Qual é o pequeno almoço preferido um do outro? Tu? Papas de aveia. Sim. E tu? Duas torradas com manteiga em copo de leite. Sim. Pelo menos é o que comes muitas vezes. É. Vocês daí? Sim. O Bruno já pesou mais de 100kg? Eu acho que sim. Esta foi boa. Já? Sim. Quando? Quando eras big. Não. Fat. Nunca pesei 100kg. Não? O máximo que atingi foi 90kg. 90kg de pura gordura, mas nunca pesei de 100kg. E agora tu quase nos demoto outra vez. Mas com fibra. Uma fibra? Ciumenta. Estão aqui a perguntar quem é que era mais ciumenta? É ela. Tem para cima mas a minha fibra? Mostra a fibra. Não é essas fibras? Estão. Outras fibras. As abdominais? Sim. Ah que 90kg não dá para te abdominais. Mesmozinho. Qual é o canal estrangeiro preferido um do outro? O que ela está sempre a ver é o Filipe Neto. Ai o canal... Sim, o canal fora de Portugal. Filipe Neto. Está sempre batida no Filipe Neto. Eu gosto. Às vezes já põe a ver Filipe Franco. Olha, não é o meu preferido. A ver Filipe Franco já no grupo não. Não, não é o meu preferido. Não é? Mas está sempre a ver. Ah, já sei qual é. Já sei qual é. Já sei qual é. Ei, não sei o nome. Mas sei que é. É aquela brasileira. Não. Aquela loira do ginásio. É aquela que dá jump. Não, ela não tem canal YouTube. Cacete. Mas é o canal do YouTube que eles vão perguntar. Cacete. Mas ela não tem canal YouTube. Então não é o teu preferido do YouTube. Não, por cima nem é loira. Não, amor. Não, estás a falar do Instagram. Já estás a ir para outras vidas. Não, não, não. Aqui diz. Qual é o canal estrangeiro? Qual é o canal? Canal de quê? De YouTube. E essa do jump tem um canal? Não tenho. É do Instagram. Não, mas é uma loira que tu vês com o marido. E como é que se chama? Não sei, amor. Mas é aquela que está com o marido e que vão viajar e que fazem assim... Vai pesquisar uma. Oh, é, é Rita. Mas não sei. Como é que ela se chama? É a Kelly Key. Kelly Key. Como é que eu vou procurar isso? Kelly Key. E o meu colégio agora? Teu? Agora fodeu. Tem um mozão que eu vejo mais. Que costumamos ver muitas vezes quando estamos a comer. E não os vimos. Não estivemos a ver um vídeo quando estamos a almoçar. Depois os vemos. Qual foi? Deve ser mais que um. Não, não. Vimos um. Eu até te perguntei, queres ver este? E tu, sim. Eu até lhe gostava a entrar no carro. Não digo mais nada. Ah, do Educoff. Educoff, exatamente. É. É o que eu vejo mais. Eu curto mais os vlogs. Quanto é que a Flávia pesa? Man, isso é a cena mais fácil de sempre. Ela pesou-se uma vez à minha frente e a partir desse dia foi sempre o mesmo peso. 60. Um é capaz de pesar 59, 59,5. Quando come a primeira refeição pesa 60. Talvez à noite peça 61. Mas é, está sempre no centro. A média é sempre 60. 60 kg pura fibra. Definida. Seca. BAM! Ou magra. Não quero. Tens muita piadinha, tu? Tenho, amor. Mas não é um ponto fraco. Tenta até piada. É o teu. Que lindo! Quanto é que o Bruno pesas agora? 86 kg. Qual é o seu sonho da Flávia? Eu não sei se ele quis se referir a um sítio específico, um país, não sei. E este é difícil. O sítio do sonho, gostavas ir, não sei. Seguis boia daquelas páginas. Tantos. Passa a luz azul. Maldiva. Mas tem que haver um que tu queres me moir um dia. Ou é aos Estados Unidos, por exemplo. Também gostava. Prontos, mas não é aquele tal. Mas acertei, Maldivas. Há muitos taus. Há muitos taus. Me falta um. Estados Unidos, Maldivas. Gostavas ir ao Dubai. Digo isso porque nós falávamos sobre esse. Nós falávamos? Então, é muito fácil amor. Exato. Se pensar assim é mais fácil, não é? Estados Unidos, não é? Exato. Já foi. Mas eu estou a falar dos Estados Unidos. Tipo, no geral. Las Vegas, Nova Iorque, não. Estados Unidos. É a mesa certas, não é? Não. Mas não é da América toda. Mas não é da América que estás a falar agora. Pronto. Estados Unidos já eliminaram. Dubai. Maldivas. Brasil. Sabes ir ao Brasil. Sabes ir a todo lado, amor? Grécia. Mas não podes dizer Grécia. Grécia é grande. Gostavas de ir a Santorini. Vês. Estás a ver? Mas eu não sei melhor que tu. Não sei melhor que tu. Dizeste Grécia. Grécia é muito básico. É Santorini. A última pergunta agora é. Qual é a coisa que o Bruno mais odeia? E qual é a coisa que a Flávia mais odeia? Uma das coisas que ela mais odeia é isto. Que vocês estão a ouvir agora. Ah, sim. Não sei se dá para ouvir. É os cães de ladrar. Odeia isso. Odeia também que não fez a tampa da Sanita. Odeia porque está sempre a adorar dia e noite. Constantemente. A tampa da Sanita tem que estar fechada. Ela não gosta de nada quando deixa aberto. E quando falo na Ariana Grande. O pessoal, eu tenho uma ídola que é a Ariana Grande. Eu curto boé das músicas dela. Não tenho nada. E tu a odeias? Esta é que ciumenta. Não é nada. Ele não gosta de nada. Agora, coisas que eu odeio. Deixar papeizinhos no carro. Nomeadamente papeizinhos que é. Aqui no estúdio. Também deixas aqui no estúdio às vezes. Estás a olhar para a caixa? Tu estás a vê-la? Não é nada. Chocolate. E só tenho agora aqui. Pronto. Mas quando tens... O que é? Mais. Papeizinhos chiclas. Sim. Odeias? Odeias? Que eu esteja sempre a ligar e desligar? Não. Odeio quando não desligas. Ah, pois sim. O ligar ainda é boa. Mas ela liga e depois esquece de desligar. Também não gosto? Mas é só isso. Acho que é só isso. É. Só isso. Quando estamos a dormir. Aqueles puscos. Também odeio isso. O que é? Devo brincar só. Por acaso é só isso que falta na nossa relação. Já te disse amor. Já te disse. É o último passo. A primeira barra do 100% está a 98% e meio. Só falta um e meio que é... É tudo cada um. Todas as relações têm isso amor. Tem que chegar o dia mozinho. Tem que chegar o dia. Deixaste estar nascido. Então é pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim diferente. E concluímos que conhecemos-nos mais ou menos. Mais ou menos. E não algumas coisas que faltam. Não algumas coisas que faltam. Se gostaram já sabem deixem o quê? Mostra daí amor. A fibra. Já que tu é que queres a fibrosa. Calvíça rosa. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Tive as redes sociais. Pessoal Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. Está tudo aí na descrição. E é isso. Nos vemos na próxima. Até a próxima. Um abraço. Fiquem bem. Tchau.